Coloquei no grupo da igreja hoje um pequeno lembrete sobre ofertas, dízimos, né? E é muito importante, faz parte, irmãos, o natural faz parte, né? Jesus, o profeta, disse que o homem tem tentado substituir, inclusive tem igrejas, eles fazem, criaram vários mecanismos para isso, para arrecadar recursos, né? Para manter seus projetos, nós não temos projetos humanos, nós queremos manter a obra de Deus, né? Fazer as coisas e se você notar, um dia nós vamos chegar no céu e dízimos e ofertas é a oportunidade que nós temos de manter a obra de Deus aqui na terra, né? Você está mantendo a obra de Deus, e Deus que pediu isso, está escrito na Bíblia, não é a doutrina da igreja ou do pastor, ele mesmo, porque quem lhe dá o fôlego para respirar, não é Deus? É necessário ou não é necessário termos a igreja aberta, ter obreiros, né? Ter um pastor, né? Aqui cuidando, um pastor local, é necessário, e isso se mantém como? Através dos dízimos e ofertas, é bom ter um arzinho condicionado, não é? Então, e isso faz parte, né? É bom ter um programa de rádio, não é? Não é bom ter, não é bom estar evangelizando? Então, isso são ofertas, nós estamos mantendo a obra de Deus, né? É uma oportunidade que a gente tem, né? De fazer algo para Deus, porque Ele tem feito tanto por nós, né? E vai fazer muito mais por nós, né? Então, irmãos, eu quero com prazer, com prazer, né? Ser um ofertante, ser um dizimista, contribuir na obra de Deus. Tem pessoas que ficam até revoltadas, quando se fala em ofertas, dízimos, entende? Mas, eu penso que isso não é um bom sentimento, você deve ter prazer de devolver a Deus. Uns falam, eu não vou encher barriga de pastor. Uns, né? Uns, eu primeiro vou pagar minhas contas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E você sabia, quando você propõe no coração de ser fiel, Deus não permite esse dinheiro fazer falta para você? Dízimo faz falta para você? Não faz falta. Agora, se você não tem o coração aberto para Deus, não vai fazer falta. Deus providencia a bênção para não faltar para ti. E se você não faz, na Bíblia diz que você vai ser amaldiçoado com maldição. Com maldições, sois amaldiçoados. Você negligencia, né? Porque, eu vou dizer, irmãos, Deus, nós temos nos tornado negligentes em ofertar. Às vezes, né? Às vezes, né? É o dois reaisinhos que, irmão, Deus está fazendo obra de multiplicação. Porque oferta, irmão, não é aquela que, quando está passando aqui, você coloca a mão no bolso, Ah, tem e não tem. Oferta é aquela que você tem própria. Você tira ela quando Deus te abençoa. Deus te abençoa. Você já retira aquela oferta, você já deixa ali. Aqui está a oferta do Senhor. Então, seja grato a Deus, seja feliz, né? Deus tem nos abençoado com muitas bênçãos, né? Mas, meu pedido, não seja negligente com as ofertas, né? Antes, com dois reais, se comprava um litro de gasolina, hoje não compra mais. Antes, com dois reais, se comprava até uma Coca-Cola, agora, quanto é uma Coca-Cola hoje? Então, não dê esmola para Deus. Ah, essas moedinhas que eu vou dar para Deus. Não, tenha prazer, porque se você tem prazer de ofertar, de devolver a Deus o que é de Deus, Deus tem prazer de te abençoar também. Tem um tempo que a misericórdia te segura, a graça te segura. Mas, tem hora que você passa o limite, o devorador de saúde, devorador de falta de emprego, a miséria começa a fazer parte da sua vida. E eu penso que você não deve ter a miséria por companheira. Então, senhores, meu conselho, seja fiel. Não é por mim, é por você mesmo. É por obedecer a palavra de Deus. Aí você vai ver que as coisas acontecem na tua vida. Mas, faça com amor, dedicação, com alegria. Porque, irmãos, pessoas que elas não conseguem, parece que tem uma coisa segurando elas. Você já parou para pensar por que é que você não consegue? Porque o inimigo, às vezes, ele quer te manter ali. Ele fica sempre colocando uma dificuldade. Porque, em uma hora ou outra, tem uma porta aberta para ele entrar na tua vida e te manter. E, querendo ou não, é bom você ser abençoado por Deus nas partes naturais. Hora de trocar de carro, o dinheirinho está ali para trocar de carro. Deus prometeu que ia te ajudar. A hora de precisar fazer alguma coisa, Deus é responsável por você. Quando você cuida das coisas de Deus. Ah, pastor, o senhor está falando demais. Não, irmãos. Quando aquela viúva deu comida para Elias, o filho dela não morreu de fome. Quando aquela viúva vinha, nos dias de Jesus, colocou aquelas duas moedinhas lá. E Jesus lá no casofilácio olhou para ela e disse, e disse aos discípulos, a maior oferta. Porque a oferta não é medida pela quantidade. Era tudo que ela tinha. Creio que, mais na frente, ela recebeu o benefício da ressurreição de seu filho. Deus não se esquece. Então, faça o que você pode fazer, o que você consegue fazer. Mas lute, lute. E você vê que, Deus é incomum. E o incomum é difícil de ser compreendido. A Bíblia diz para nós fazermos prova de Deus. Prova de Deus. Ser fiel e faça prova de Deus. Que eu vou abrir as janelas dos céus. Ele fala também para Israel que as sementes não estavam dando os seus frutos. Porque eles não estavam preocupados com a obra de Deus. Tinha que construir o templo e eles estavam preocupados em construir suas casas. E ele diz, é por isso que vocês não prosperam. É por isso que a semente não dá seu fruto. É por isso que, porque vocês não estão preocupados com a minha casa. Com a minha obra. Então, Deus é incomum e o incomum é difícil de se entender. Irmãos, é mais fácil arrazoar, raciocinar. Imagina se aquela viúvinha tivesse raciocinado. Ele disse, o quê? Porque Elias, ele chamava ele de doido, de louco. Mas lá em cima, onde ele estava na montanha, tinha água. E tinha um servo trazendo comida para ele. Trazia pão para ele. E a água ele pegava. Elias não estava passando fome. Estava bem gordinho. Mas quando ele chega na casa da mulher que tinha um filho na cama, morrendo de fome. Ele dizia, faça para mim primeiro. Eu penso que quando ela estava ali fazendo pão, ela olhava para o filhinho na cama, olhava para o profeta. Ela estava no vale da decisão, o que eu faço? Mas, irmãos, honrar a Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na linha direta contigo. Quando ela sai para obedecer a voz de Deus, a palavra saiu. A farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai secar. Até que Deus Todo-Poderoso envia chuvas sobre a face da terra. Então, é promessa para quem crer. E se tem uma coisa que eu quero na minha vida, é crer nas promessas de Deus, irmãos. Pois a única forma dela se materializar na nossa vida, é através da fé. Então, faça com alegria, faça com prazer. Nós temos que aprender. Entende? E, na verdade, irmãos, tem pessoas que elas nunca conseguem ter nada na vida. Nunca conseguem ter 50 reais debaixo do colchão. Nunca conseguem ter mil reais debaixo do colchão. Nunca conseguem ter 50 mil, 100 mil, 1 milhão guardado. Por que não? Por que não conseguir economizar? Por que não conseguir fazer as coisas? Por que gastar tudo que Deus te dá? Por que não guardar um pouquinho disso aqui? Eu vou guardar. Não foi assim que José venceu a fome? Guardando 20%. A poupança bíblica é 20%. Você deve guardar. Você deve aprender a ter domínio sobre o que você ganha. Controlar não é o que entra. É o que sai. Mão Samuel ganhava um salário mínimo. E ele dizia, chegava para mim, pastor, está precisando de dinheiro emprestado? Um salário. Então, não é o que entra. É o que sai. E você deve. Ah, mas é muito pouco. Eu não vou guardar 10 reais por mês. Num ano vai ser 120. Qual que é melhor? Ter 120 guardado, sei lá, passar o cartão, botar no bolso. Vou comprar valinha. Ou não ter nada? Eu penso que toda pessoa tem que ter uma economia. Guardar um dinheirinho para os dias maus, para as dificuldades. E, às vezes, as pessoas acham, o teu dinheiro é meu. Não é, é da RGE. O dinheiro é do imposto. Não é seu, não. Então, tem que saber colocar as coisas. Quais são os gastos que você tem. Os compromissos que você tem para saudar os compromissos. E nunca ficar correndo atrás da máquina. Sempre correndo, 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 correndo. E nunca consegue vencer. E, às vezes, é falta de, até, de sabedoria mesmo. Não entende nada. Tem pessoas que elas têm negócio e elas não fazem cálculo nenhum de quanto custa, de quanto é, quanto não é. E, aí, está sempre um problema. Mas, tem um Deus que quer te abençoar. Tem um Deus que quer te abençoar. E, é bom ver um irmão abençoado por Deus, próspero. Entendi. Amém? Tem alguém que deu amém atrás aí, né? Nem, 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 nem. Para mim, é amém, né? Estava ali fora agora, acho que, é comendo uma, é a radaça? Estava ali fora comendo uma bananinha, né? Se nutrindo, aí está dando amém ali, né? Você comeu uma bananinha também? Comeu uma maçãzinha, hein? Pode dar um amém também? Amém! Então, irmãos, é equilíbrio. Lembra que Jesus, ele comparou, irmãos? Ele deu cinco talentos para um, dois talentos para um. Deus quer que você aprenda a gerir aquilo que ele te deu. Lembra que aquele que não, que não conseguiu nada com o que Deus deu para ele, Deus chamou ele de servo mal. Não consegue comprar uma mesa nova para casa, não consegue comprar um sofá novo para casa. Não consegue comprar um ar-condicionado, não consegue nada. Que é isso, meu Deus do céu. Será que não tem um espírito aí, né? Ou uma crença. Ah, não, crente não pode ter nada mesmo. Crente nasceu para ser pobre. Irmão Salomão foi o homem mais rico que já viveu nesse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, né? Mas teve um que não tinha nada, não tinha um centavo no bolso e diz, um maior que Salomão está aqui também. Não é medido. Então, assim, não tem critério. O Sr. Mombran disse, olha, eu não teria nenhum problema de ungir, de chamar para o ministério um homem milionário. Nenhum problema. E como também não tem o problema de ungir um pastor que não tem um centavo no bolso? Dinheiro não é critério. Mas eu pergunto, é bom ou não é bom ter um dinheirinho? Muita gente riu aí, né? É bom ou não é bom? Eu rio porque eu lembrei do pastor João Monel. Faz-me rir. Faz-me rir, né? Coisa ruim é ter cobrador na porta, né? Quem já teve cobrador na porta? É coisa ruim, irmãos. Cadê vendo? Então, são pequenas coisas, mas são importantes. Então, só voltando ali. Quando Jesus fez aquilo, ele abençoou quem sabia o valor. Você sabe que dinheiro? O que é dinheiro? É papel? Não. Dinheiro é poder. Poder de compra. Com o dinheiro, a Bíblia diz que você consegue comprar até amigos. E não é da parte errada, do que o espírito é errado, não. Quanto tempo você não dá um presente para alguém? Você quer amigos e você não é amigo. Alguém que você considera, o que você não passa lá na van e compra uma xícara? Para ele dá de presente? É uma vela? Mas é proibido fazer propaganda assim, né? Isso aí pode dar problema. Então, senhor, você quer um amigo e nunca agrada a ele? Nunca dá uma paçoquinha para ele? Ainda bem que eu não vendo mais sorvete, né? Porque senão vocês iam estar tudo gordos, eu acho. Coisa boa, irmãos. Coisa boa. Eu vendia sorvete, né? Irmão, posso conversar um pouquinho com os irmãos? Posso, né? Porque às vezes a gente sempre vem direto para pregar e tudo. Mas deixa eu falar um pouquinho antes aqui. Eu tinha, eu trabalhava na Triviale, né? Deus me, Deus foi me abençoando. Comecei aqui, né? Com o irmão Marcos, né? Me ajudando, fazendo pizza. E saímos vendendo e Deus foi abençoando, irmãos. E era uma febre que tinha, né? De um pizza de 1,99 naquela época, né? E foi uma emoção, irmãos. E olha, e a gente fazia e não tinha, era fazer e vender, né? E foi Deus, irmãos. Porque quando eu olhei e vi que eu tinha dinheiro no bolso, eu já cheguei no sogro na hora. Tem dinheiro? Posso casar? Ah, irmãos. Engraçado, irmãos, quando o dinheiro entrou, se eu via aqueles montes de dinheiro, eu achava, tudo é meu. Tudo é meu. Já comecei, já na mesma hora, já comecei a mandar dinheiro para o meu pai para ajudar ele a pagar as contas dele, né? Já comprei passagem de avião. O dinheiro é meu. Não era nada, era dos fornecedores. Era dos fornecedores. Entrei em problema. Mas ainda bem que foi depois do casamento. Até o casamento tinha dinheiro no bolso. É a vida, né? Ainda bem que eu tive um bom professor, né? Está até tossindo ali, né? Mas Deus foi abençoando e uma das coisas que a gente tem que fazer, a febre passou, mas a perseverança não passou. As vendas diminuíram, mas eu continuei atendendo cada cliente. Chegava no lugar, irmão Miguel, colocava dez pizzas, chegava na outra semana, tinha nove, e eu tinha que trocar tudo. E eu troquei. Nunca abandonei um cliente por causa de troca. Dava as nove, aí diminuía. Aí fui indo. Até chegar, se ele vendia três, era três, eu passava lá. Por causa de uma pizza, eu passava. Mas não abandonei os clientes. Fui indo. Cliente por cliente. Fui diminuindo a quantidade, botava no carrinho, eu ia trabalhando, fui diminuindo funcionário, fui cortando os gastos. Foi uma escola na vida. Olha, ser empresário é um mistério. É um... Olha, Deus abençoe aqueles que venceram na vida, porque é uma dificuldade. Fui indo, irmãos, batalhei, não desanimei. O que aconteceu? Uma empresa chegou para mim e disse, eu compro os teus maquinários, eu compro a tua fabriqueta e tu compra de mim. E o negócio fechado. Aí o dinheiro voltou para o bolso de novo. Porque aí eles me deram freezer, me deram tudo para trabalhar. Então aí eu fui trabalhando, fui fazendo. E depois, a Triviale comprou aquela empresa e eu fui junto, fui no pacote. E Deus nos abençoou também, fui trabalhando. Depois, quando as portas começaram a fechar, parece que Deus já... Deus sempre cuida da gente. Aí Deus já tinha colocado no meu coração voltar para trabalhar de radiador na oficina. E eu já estava aprendendo o curso, já estava fazendo. E aí Deus foi cuidando de nós, nos abençoando, né? E aqui estamos até hoje, pela graça de Deus. Mas você tem que romper com ciclos na tua vida. Romper com ciclos. Porque se o diabo puder, ele vai te manter. Sob, né? Como diz, né? Lambendo o pó da derrota. Mas eu sou um vencedor. Sou um vencedor. E a minha vitória vem de... De Deus. Minha vitória não vem do dinheiro. Não é o que eu tenho. Não é o que eu possuo. A nossa vitória vem... Não é o meu braço, não é a minha sabedoria. Nunca foi. Mas nossa vitória vem de Deus. Ele é o braço forte que nos abençoa. Agora, se você olha e começa ver o impossível, começa a olhar só para as dificuldades, como você vai ser abençoado? não vai dar certo. Não vai dar certo. tire o negativismo de lado e diz, vai dar certo, eu vou conseguir. Deus vai me dar sabedoria. Se tiver que recomeçar, diz que a vida, a vida não é fácil. Então, nós temos que ser fortes. Nos tornar fortes. Resilientes. para recomeçar. Se tiver que recomeçar, vamos recomeçar de novo. Então, temos que ser assim. Preparar o nosso espírito para lutar, para vencer. Então, irmãos, eu desejo prosperidade, mas eu vejo que muitos têm negligenciado ofertas, têm negligenciado dízimos. isso não é bom para a sua vida, porque pode ser um peso para você e não só para você, se torna um peso também para a igreja. Até enfermidades o diabo lança em você. Até enfermidades vem. Isso não sou eu que digo. Mas, muitas coisas podem acontecer na vida por falta de fidelidade para com Deus. fome, miséria. Então, se Deus te abençoou, tenha prazer. Às vezes, você é abençoado, faz um negócio que ganhou lá dez mil reais de desconto, vinte mil reais de desconto, e você não tem a gratidão de chegar e dizer, Senhor, esses dez reais aqui é por aqueles vinte mil que o Senhor me deu. Deixa passar. Deus te abençoa e você deixa passar em branco a oferta. a gratidão. Faz um bom negócio, Deus te abençoa, você regozija com a mesa, mas na hora de você dizer, Senhor, vou colocar aqui, o Senhor me deu vinte mil, vou colocar cinquenta reais em gratidão aos vinte que o Senhor me deu naquele negócio. aí você falha. Você falha. Cadê a tua oferta de gratidão? Essa oferta que passa aqui é oferta de adoração. Ah, pastor, de onde o Senhor tira isso? Irmãos, isso é Deus. Lá, quando não tinha dinheiro, quando era agricultura, quando o homem vivia só da terra, ele tinha que pegar a primeira, o primeiro molho e ele já levava como oferta ao Senhor. Ele dizimava o comim, dizimava, ali Jesus fala, as hortaliças ele dizimava. Por quê? Quem fez a semente nascer na terra foi Deus. E lá tinha os sacerdotes que precisavam se alimentar. Eles não trabalhavam fora, eles só cuidavam das coisas de Deus. Eles precisavam daquilo. E Deus abençoava o povo para que o povo o abençoasse. Porque o que é mais importante é o natural ou o espiritual? Manter a obra de Deus, irmãos, é mais importante do que o natural. Então, aprenda a priorizar o que tem valor para Deus. O que é importante para Deus.